Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu estava fazendo na praia lá. Vem cá, garoto! Acho que é flecha, hein? A flecha é bonita, chefe. É, flechoso. Opa, não vi que estava a corda andando aqui. Vou trazer para a caída. Ô, rapaz, olha! Deixa eu ver aqui. Vem cá, garotão. Vem cá. Olha o tamanho do flecha no chique, chefe. Acho que dá para bater uma foto com esse não dá? Vai lá, meu amigo. Vai rápido, que tem muito peixe aí para pegar ainda, hein? Olha, pegou. Só um trabalho rápido, ó. O peixe está boiado aí. O peixe é de quantos centímetros, chefe? Dá 50 e pouco, será? É de 50 aí, imagina. É, né? Pode mandar o garotão para a vida, olha lá. Cheguei bem perto aqui, pessoal. Estou correndo sério risco de não pegar nada. Olha, só para ver se eu fiz um ataque para vocês aí, né? Já peguei bastante peixe aqui. Vamos ver se o peixe espantou. Olha. Olha a bola aí. Olha onde está. Vai cá. Olha aí. Ah, esse aqui, esse aqui vai no automático, hein? Aqui é um dardinho. Quando o barco afastar um pouquinho, eles vão voltar aqui. Tem muito peixe aqui. Oxe, cuidado com o dedo aí, hein? Mais um, galera, ó. Pô, mas ali também é a turma menorzinha. Mas pegou bem na superfície, hein? Deu para ver o ataque, hein? Veio. Nossa, muito, hein? Muito peixe. Pegou. Eu acho que deu para ver a quantidade de peixe que juntou agora com o polarizador. Aqui. Ó, tem muito peixe aí, chefe. Ó, está passando. Estou vendo. O trabalho hoje é esse. Dá umas aradas e para. É assim que o peixe quer pegar. Ó. Pegou. Ah! Pequeno, escapou. Pegou. E foi um estal, hein? É grande, mas deu uma pancada. Vem cá, garotinha. Ó. Mais um flechinho aí. Tá bom. Tá bom. Aí. Ai, escapou. Esse aqui é tímido. Bater meio escondido ali, né? Vamos lá. Ai. Tá pegando a chamadinha aqui, eu vou deixar aqui o meu melhor ataque, sabe? Eita, eu vou quebrar minha vara, chefinho ainda tava contando, 10 aqui nesse ponto né, porque já foi uns 20 no outro, 10 só aqui, só vai aqui, ó, agora tá pegando a chamadinha, hein? Eita, garoto! E aí rapaz esse aqui não escapa, esse aqui se enrolou completamente Pulou ali e se encrencou Trabalhando a joke ali galera Na superfície e recolhendo um pouco na Na meia água, vamos ver se entra um robalo aí Vai posicionar o barco Tá lá, veio na joke Vem cá garoto Pegou na superfície, trabalhei lá na superfície e veio Vem pra cá Tá pesando Tá beirando aqui Engalhado hein Cara A bola flash Só no bigode Só no fio do bigode Já soltou Pegou na joke Meu stick tá lá na árvore Fui pescar macaco Agora não sei se é uma bala ou baby tapas pra mim Vai estar com cara de velho, baby tapas Aí Olha aí galera Tô pescando com o Kleber aqui Ainda estamos usando esse tar Olha o salto, pegou aí Kleber? Pegou Engalhado Obrigado.